Hoje eu estou trazendo para vocês mais um microfone da MAMEN, mas o primeiro microfone da linha wireless dessa marca, o WMIC01. Vindo num case extremamente resistente e organizado, esse pacote conta com um transmissor e um receptor wireless, juntamente de um microfone de lapela e os cabos para a conexão do receptor à sua câmera ou gravador. Com um range de operação de 100 metros e 50 canais para você escolher, esse sistema wireless aqui da MAMEN é perfeito para você fazer produções externas da forma mais profissional possível. Lembrando que todo esse vídeo está sendo gravado com o WMIC01, o microfone de lapela é esse aqui e aqui na minha mão está o transmissor. E se sua câmera não oferece a saída de headphone, não tem problema porque o receptor tem uma saída 3,5mm para você colocar seu fone e fazer o monitoramento do áudio. Isso faz com que ele seja bem completo para você fazer uma produção bem profissional. E o que eu gosto nesse sistema wireless aqui é que nem sempre eu preciso utilizar o microfone de lapela, porque ele é muito conveniente quando a gente está fazendo produções externas, né? Mas quando eu estou dentro do estúdio, eu costumo utilizar o WMIC01 e é exatamente isso que eu estou utilizando nesse sistema agora, tá? Então se você tem outros microfones e quer plugar aqui, você pode, né? Caso ele tenha aí um cabo com uma das pontas em 3,5mm. E, claro, se você gostou desse produto, é só clicar no link na descrição para garantir o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí Tchau, tchau.